Olá pessoal, tudo bem? Hoje o vlog vai ser bem bacana. Estou numa trilha aqui que leva ao morro lá do Pão de Açúcar. Repara minha voz de cansada não, porque são 45 minutos só de subida no meio da mata. Então não tem como não ficar cansada. Mas vale a pena, quando chegar lá em cima, ver aquele visual incrível. Daqui a pouquinho eu volto, galera. Beijo. Pessoal, voltei. Não teve como eu filmar durante a trilha toda. Gente, muito cansativa. É lindo, lindo, lindo. Recomendo pra vocês virem aqui subir no Pão de Açúcar. Eu estou no Morro da Urca agora, nesse momento, de graça. Mas olha, tem que ter um preparo físico bonito. É muito cansativo mesmo. A gente vem por ali, sai dali de dentro, da mata. E agora a gente está aqui, nesse caminho que vai levar lá em cima, já é o Morro da Urca. Ai, gente, lindo, lindo, lindo. Primeira vez que eu venho no Pão de Açúcar dessa forma. 0,800, que eu sempre venho pelo bondinho. Mas, gente, o preço está cada vez mais caro. E nem quem é carioca está tendo essa mordomia de pagar um pouco mais barato. Eles até estão fazendo uma promoção, mas de segunda a quinta. Onde que o trabalhador, gente? Onde que o trabalhador que não está de férias vai poder vir no Pão de Açúcar de segunda a quinta? Eles estão viajando. Essa promoção tinha que ser todos os dias. Mas, tem ainda essa opção de vir de graça, subindo pela trilha. Muito cansativa, mas muito bonita. Daqui a pouco eu volto com mais beleza para vocês. Oi, pessoal. Agora eu já estou aqui em cima mesmo, no Morro da Urca. Olha o barulho do helicóptero. Aqui tem o heliponto ali, ó. Aqui, ó. Gente, isso aqui foi o primeiro bondinho. Esse aqui, esse modelo. Bem antigo. Não sei como as pessoas tinham coragem de andar num negócio desse. E aquele ali foi o segundo. Que agora está tudo aqui em exposição. Ok? E agora o atual. Vocês já conhecem o modelo atual. Então é isso, galera. Ali de baixo, daquela estação ali, que o bonzinho vem aqui para o Morro da Urca. Ok? Aqui é a primeira estação. Primeira estação. Muito lindo aqui o visual, galera. Daqui a pouquinho eu volto com mais beleza para vocês. Galera, olha que lindo, que flagrante. O helicóptero furtando aqui no Morro da Urca. O helicóptero furtando aqui no Morro da Urca. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Amo de paixão, minha cidade. Uhul! Gente, ali na frente é o aeroporto Santos Dumont. Famoso pela ponte aérea Rio-São Paulo. Aqui é a enceada de Botafogo. Corcovado ali em cima. Aterro do Flamengo. Ponte Rio-Niterói. Bahia de Guanabara. Daqui a pouquinho eu volto com mais beleza para vocês. Galera, agora eu estou aqui na segunda estação, né? Que vai levar do Morro da Urca ao Morro do Pão de Açúcar. Que é aquele grandão lá em cima. Muito lindo, gente. Se você não conhece o Rio de Janeiro, vem conhecer. Porque não é à toa que ela tem esse nome, nome de cidade maravilhosa. Cidade linda. Amo de paixão essa cidade. Claro, ela precisa melhorar muito. Claro, com certeza. Nenhuma cidade é perfeita. Mas, quando eu digo de beleza, ela é incrível, gente. É uma cidade apaixonante. Não tem como não amar essa cidade. Eu sou carioca. Amo de paixão essa minha cidade maravilhosa. Queridos, muito obrigada por estar assistindo esse vlog. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Ok? Curta, compartilhe. Para muitas pessoas verem o Rio nesse ângulo aqui que eu estou filmando. Ah, acabou de subir um avião ali, decolar um avião ali no Santos Dumont. Deixa eu ver se eu consigo pegar para vocês. Não sei se está dando para ver. Espero que esteja. O avião acabou de decolar no Santos Dumont. Esse aeroporto tem um visual lindíssimo aqui da Baía de Guanabara. Já sai em frente ao Morro do Pão de Açúcar. Que lindo! Quando eu vou para São Paulo, sempre sento do lado direito da aeronave para poder pegar esse visual todo. Então, galera, se você não é inscrito no canal, se inscreve, curta, compartilha. Siga e comente no blog Amores e Amoras Forever. Ok? E se você gosta de jogos de PS3 e PS4, se inscreve no canal da Vinho Gay. Beijo e até os próximos vídeos.